Assunto, o que aqui está acontecendo Fred Josias? Um dos atores é da beira, temos o vídeo dele pronto, ele vai contar a história na primeira pessoa, ele me mandou o vídeo em exclusivo aqui no show do Fred, onde conta o que é que realmente está acontecendo. De que burla se trata? Ele mandou-nos o vídeo, são dois atores, e neste vídeo ele explica tudo o que está acontecendo. Vamos ter aí o primeiro vídeo na tela, eu volto. Bem, sintam-se todos complementados, eu sou Gildomar Acácio Faela, de nome oficial, artisticamente eu sou chefe Gaf, sou ator, humorista, poeta, família, povo moçambicano. Eu venho para lamentar, porque eu estava a participar num programa, num concurso de humor, um concurso da Strong Life, que era apresentado por o senhor Tomás Bié, o concurso que se denominava Com Bié na TV, e eu fui vencedor do primeiro lugar, e até aqui não tenho prêmio, já se passam quatro meses, e há promessas, 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 e o prêmio não existe, parece que não há nada palpável. Nós perguntamos, e contam sempre uma história, e não nos dizem a verdade, ou não nos entregam o prêmio. Então, por favor, eu estou a pedir, né, para alguém de direito, poder intervir, e que se possa resolver esse assunto pacificamente, porque eu estou a falar aqui a partir da beira, sofro bastante, porque o público, o povo moçambicano, os meus fãs, votaram, investiram seus dinheiros para votarem, e para eu vencer, venci, mas até então não tenho prêmio. Então, o público, o povo, está a perguntar-me todo momento, onde é que está o prêmio? E, de alguma maneira, acham que eu, se calhar, posso ter alguma conivência, e posso ter sido dado alguma grujete, algum valor, para calar a boca e não falar sobre esse assunto. Por isso, eu venho desta maneira, para pedir, pedir, por favor, alguém de direito, para poder resolver esse assunto, porque já está demais, né, já esgotou, já esperávamos o tempo suficiente, né, quatro meses é muito, né, começaram dizendo, epa, este mês mesmo, primeiro mês, segundo, terceiro, agora é quatro meses, quatro meses, o tempo já está aí, já é demais, já é demais, por favor, estamos a pedir, estamos a pedir. Primeiro diziam que não, estamos à espera da expensão geral de jogos, para poder dizer alguma coisa, não estamos a entregar prêmio, porque a expensão geral de jogos ainda está a verificar alguma coisa, depois começaram a arranjar cheio de desculpas, e até então não existe veredito, não existe o prêmio. Por favor, eu venho pedir, venho pedir, venho suplicar alguém de direito, para poder pôr a mão nisso e resolver esse assunto pacificamente, né, por favor, estou a pedir o prêmio, que é de um carro, um ratz, um ratz, e tenho conversado com a mãe das verduras, a concorrente também, que ficou em segundo lugar, ela também se queixa, diz que também não foi entregue o prêmio, de um carro também, então, estamos a pedir, por favor, socorro, este é o grito do socorro, estamos a pedir, o grito do socorro, o povo moçambicano, estamos a pedir. O que é que está acontecendo? Há quem me perguntou, este primeiro é com o apresentador ou com a TV? Não, não é com a TV, é assim, nós temos aqui os nossos programas, mas também vendemos espaço de antena, há pessoas que têm projetos, têm programa, e aproximam-se, olha Fred, eu gostava de ter um programa na tua TV, quando é assim, nós vendemos espaço de antena, o programa não é nosso, é da responsabilidade da produção do apresentador, portanto, este programa não é da Stronglife, é do apresentador, o apresentador foi a Stronglife, fez o negócio, provavelmente comprou o espaço de antena, e a Stronglife simplesmente transmitiu o programa, portanto, a Stronglife não tem responsabilidade sobre o programa, este programa estava na responsabilidade do Tomás B. Portanto, o que é que está acontecendo aqui? O Tomás B criou um programa de humor, onde este programa de humor, com os humoristas do país todo, as pessoas votavam, e não sei quanto é, não sei se é fim do quê, as pessoas votavam, 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 votavam. Ele foi o vencedor, levou o primeiro lugar, que tinha direito de uma viatura Rats, e também tem o segundo lugar, que também é Rats, que é a mãe das verduras. A mãe das verduras também mandou um vídeo, também onde reivindica o prêmio. Sabe, esses concursos, eu já me ligaram com os jovens, eu recebo muitas chamadas de jenna, a Fred, nós estivemos num programa de dança, concurso de dança, votamos, fomos burlados. Epa, eu não entendo o que se passa com esses concursos. Portanto, antes de você entrar num concurso, tem que analisar, tem que analisar, tem que avaliar, se é credível ou não. Eu recebo, há um concurso de dança que aconteceu aí, também, não sei nunca, Liga-me toda hora. Portanto, temos que avaliar, vocês têm que analisar primeiro, antes de entrar nessas vossas cenas, porque o resultado é este aqui. Portanto, o humorista aqui, está a acusar o Tomás Bia, de burla. Portanto, o vencedor tinha o primeiro e o segundo lugar. Cada um deles, ganhava um Rats, tinha que levar para casa um Rats. Portanto, não saiu nem um, nem dois Rats. Ele está, diz que liga para o Bia, o Bia simplesmente não atende as chamadas, não há respostas, não há nada. Portanto, eles disseram que não. Ok, uma vez que nós ligamos para ele, e ele não reage, vamos ver a televisão. Vamos ver também o vídeo aí, da mãe das verduras, que também reivindica o prêmio. Temos este vídeo? Não, só temos este. A mãe das verduras também, está a reivindicar o prêmio. Não temos mais um vídeo aí, não? Produção? Sim ou não? Mostra aí a vinheta do prêmio. Mostra aí. Põe na janelinha. Põe na janelinha a vinheta do prêmio. Com o Bia na TV. Ah! Não, ok, está bom, está bom, está bom. Primeiro, segundo lugar. Para aí, para. Para só o primeiro e o segundo lugar. Repito. Aí está. Este é o primeiro e o segundo. Primeiro lugar. Segundo lugar, Rats. Mas aí, Joe, vocês estavam confiando o quê, Afinal? Sabe, eu gosto também desse concurso aqui. Atenção, eu repito. A TV não tem nada a ver com isso. Ok? O responsável do programa é o Bia. O Bia foi a Strong Life, provavelmente comprou o espaço da antena. E a Strong Life, como é uma televisão, um negócio, vendeu o espaço da antena. Agora, o programa, produção, tudo é com ele. Agora, mas, estava a confiar o quê? Dois Rats. Rats está a 370, mano. Ou fez mal os cálculos? Fez mal os cálculos? Fez mal os cálculos? Está a ver quando nós fazemos projetos? Nós fazemos projetos, fazem só por fazer, calculam 20, 20, 20, 20, vamos ter 5 mil pessoas, então já tem 500, tem um milhão, vou comprar dois Rats. Esses cálculos não existem, pá. Na prática isso não existe, ninguém vota, pá. Na prática não existe. Na prática isso não existe. E o resultado é este aqui. Bia, resolve o problema aí, faz favor. Dá os prêmios, sim.